Olá pessoal, tudo bom? Sou Rafael Gasco, gerente de produtos aqui na Delta Cable. No vídeo de hoje, gostaria de falar com vocês sobre um produto muito importante no seu projeto de cabeamento estruturado e que acaba, às vezes, passando despercebido ou até esquecido no seu projeto. Pessoal, se você já faz um cabeamento perfeito, um projeto impecável para o seu cliente e vai pecar exatamente em colocar aquela cinta de nylon famosa e estrangular o cabo, vamos utilizar velcro. Não parece um preciosismo, mas quando você coloca o produto da velcro, o seu projeto fica mais impecável, mais profissional e pense, o produto rolo reutilizado, corta exatamente com o tamanho que você necessita e lembrando também que quando você usa esse tipo de cinta de nylon, você acaba estrangulando e danificando o cabo de rede. Então pessoal, a Delta Cable é distribuidor autorizado do velcro original. Temos em nosso estoque a pronta entrega, dimensões e cores diversas. Então, na próxima vez que fizer o seu projeto de cabeamento estruturado, não esqueça do velcro só original.